Pô, cara, os caras estão dropando muito melhor do que eu. Maluco. Seja bem-vindo ao Team Patience, meu friend. Aí, 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 aí. É bot. Peguei essa pump aqui achando que era o bagulho, velho. Era essa SMG que eu achei. Ah, mano, que vergonha, velho. Pô, vocês são uma vergonha, mano. Pelo amor de Deus. É o NPC andando, né? Vai, lag. Tá, galera, estão preparados? Here we go. Here we go. Here we go. Maybe we don't Team Patience, my friend. Mano. Tô achando que era o bot ainda. Sempre carrega a SMG. Sempre carrega a SMG. Ué, se tem mais ninguém aqui, cara. Subi no silêncio do caraca aqui, nem respirando. Eu tava... Tapando o ar. Eu tô certo agora com os itens, né? Tô nessa aqui. Beleza. Nossa, minha mão... Ô, minha mão voltou normal quase, hein? Praticamente parou de doer. Pote, certeza. Beleza. Reza? Piu. Se eu falar pra você que eu não sei como é que eu chego ali. Olha esse. Cara, deixa eu descobrir como é que vai pra ali. Pera aí. Deve ser por cima aqui. Não é possível. Algo me diz que se eu pular aqui eu morro. Ah, aqui ó. Beleza, tem uma cordinha que leva a gente pra esse lugar. Entendi. Tá. Temos que aprender, né, galera? Senão depois baba. Agora que eu fui ver, eu tô literalmente jogando de lados. Eu não tô nem um pouco alinhado na cadeira. A minha cadeira está de lado. Aqui. Eu tô jogando de lado. Já sei o que eu vou fazer. Tá. Tem um cara ali, ó. Eu acho que era bot. Isso não é bom. Eu, Matheus, obrigado pelo sub de presente. Thank you very much. Seja bem-vindo ao Team Patriots. Rebem-vindo quer dizer. Henrique X300. Peraí, Henrique. Tchau. 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 Bom, extremamente Rulado, destruído, acabado, não tem nem o que falar GG, well played Quase foi, não conseguiu, oh yeah Tomou Tá me zoando que tem um cara me rushando aqui Eu não consigo ler os subs, velho Eu poderia ter usado isso aqui, né, eu sou meio burro Três segundos Cara Não, essa safe de novo Não, velho A música de herói Muda pra música do choro Time Momento de tensão Até a música ficou tensa Tô começando a soar Meu Deus A gente não tem um monte de tensão, cara Nenhuma A safe na água É a pior coisa que pode acontecer pra gente Meu Deus do céu Calma que dessa vez eu não vou ficar na pior Dessa vez eu não vou ficar na pior Tchau 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 Copyright ou não, né? Pra VHIT Muito obrigado, tá, pelo sub de presente A carta do Gabriel vai se lipar Você se cagou toda aí Não é possível Vai se limpar Se cagou toda Paul Gomes, obrigado por 25 meses Seja bem-vindo ao Team Patriots Thank you very much Oiê, mano, boa noite Boas noites E aí, mano Luan Vral, obrigado, mano, pelo sub Seja bem-vindo ao Team Patriots Thank you very much Andrei MBO, obrigado, mano, pelos dois do mês Seja bem-vindo ao Team Patriots É nóis, Andrei Lucas Filipin Obrigado pelo sub Seja bem-vindo também, cara Thank you very much Tem que sair, tem que sair Que esse cara pode ir pra cá Mano, caraca O cara é o É o bicho piruleto, moleque Eu não imaginava que ele ia subir ali Eu perdi totalmente O esquema Quando ele subiu ali Ele cagou tudo pra mim Oh, deixa eu fazer um negócio UFO And aliens Eu não sei qual é a letra Eu só ouvi isso, ó Como é bom Estar na safe Como é bom Estar na safe Muito safe E aí? Como é que é o negócio? Peraí, eu não entendi O sotaque tá muito forte Eu sou ruim Atilagem de água, tá? Mano O cara é um boto Meu Deus Meu Deus Essa arma quicando mais que tudo É complicado, velho Tá faltando um Mentira Seja bem-vindo ao Team Patriots Pô, não pega? Ladies and gentlemen A não ser que esse cara Seja o deus do Fortnite E a gente ganhou essa partida aqui Porque não tem condições Desse cara chegar aqui É impossível Caraca, não é não Porque eu vou errar todos os tiros na água E essa fumaça vai salvar ele Como tem tanto escudo? Meu Deus do céu Eu falei antes da hora, time Eu falei antes da hora Eu falei antes da hora Meu Deus Começou a tocar o Bruno Mars, velho Ladies and gentlemen É impossível desse cara chegar nesse solo Que eu tô aqui com vida Como eu já tava dizendo Ele não chega Sabe por quê? Porque a gente tá aqui E ele não chegou Ele tava na água Ele não chegou a encostar na terra Tá bom? Haters vão falar que ele chegou Mas são haters Fazer o quê?